O que compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como Letra A Secretário Executivo do DETRAN Letra B Secretário Executivo do CONTRAN Letra C Secretário Executivo do DETRAN Letra D Secretário Normativo do CONTRAN Vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra B Marque a letra B Secretário Executivo do CONTRAN Essa é a alternativa correta Esse é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito Veja aqui a palavra já está falando aqui executivo Questão 2 O novo Código de Trânsito separa a pontuação da carteira de habilitação de acordo com a gravidade de cada infração Que o motorista cometer no período de 12 meses Letra A Limite de 40 pontos Caso não conste nenhuma infração gravíssima Letra B Limite de 30 pontos No caso de uma infração gravíssima Letra C Limite de 20 pontos No caso de duas ou mais infrações gravíssimas E letra D Todas acima estão corretas Vejam a questão Veja as alternativas E a alternativa correta é a letra Letra D Todas acima estão corretas Significa que todas as alternativas acima estão corretas Então alternativa A Limite de 40 pontos Caso não conste nenhuma infração gravíssima Limite de 30 pontos No caso de uma infração gravíssima E a letra C Limite de 20 pontos No caso de duas ou mais infrações gravíssimas Vamos à próxima questão Questão 3 Para motoristas profissionais O limite será de Letra A 40 pontos Independente O tipo de infração Que venha a cometer Letra B No entanto Sempre que atingir 30 pontos Terão a liberação Para fazer o curso de reciclagem No período de 12 meses Letra C As alternativas A e B Estão corretas Letra D As alternativas A e B Estão incorretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Marque a letra C As alternativas A e B Estão corretas Então está correto Para motoristas profissionais O limite será de 40 pontos Independente O tipo de infrações Que venha a cometer No entanto Sempre que atingir 30 pontos Terão a liberação Para fazer o curso De reciclagem No período de 12 meses Então essas duas aqui Estão corretas Então marca a letra C Vamos à próxima questão Questão 4 Infrações leves e médias Serão Letra A Sujeitas a advertência Ao invés de multa Letra B Apenas para motoristas Sem reincidências Semelhantes Nos últimos 12 meses Letra C Apenas para motoristas Sem reincidências Semelhantes Nos últimos 6 meses E a letra D Apenas A e B Estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Letra D Apenas A alternativa A e B Estão corretas Cuidado aqui na palavra Apenas Aqui é uma pegadinha Mas está correta A letra A Infrações leves e médias Serão sujeitas A advertência Ao invés de multa Já com A nova lei E a letra B Apenas para motoristas Sem reincidências Semelhantes Significa que Infrações semelhantes Nos últimos 12 meses Vamos à próxima questão Questão 5 O novo Código de Trânsito Brasileiro Aumentou de 5 para 10 Anos O tempo de validade Da CNH Para condutores Com até Letra A 50 anos de idade Letra B Mantendo a renovação A cada 5 anos Para motorista Entre 50 e 70 anos Letra C E a cada 3 anos Para os que estiverem Acima dos 70 anos Letra D As alternativas Acima Acima estão corretas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D As alternativas Acima Estão corretas Vamos à próxima questão Questão 6 A nova lei Também cria o registro nacional Positivo De condutores Com o objetivo de Letra A Cadastrar os motoristas Que não cometeram Que não cometeram Nenhuma infração De trânsito Passível de pontuação Nos últimos 12 meses Letra B A Letra B Cadastrar os motoristas Que cometeram infrações De trânsito Letra C Cadastrar os motoristas Que não cometeram Nenhuma infração De trânsito Passível de pontuação Nos últimos 6 meses E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a letra Correta A alternativa Correta É a letra A Cadastrar os motoristas Que não Cometeram Nenhuma infração De trânsito Passível de pontuação Nos últimos 12 meses Essa letra A Letra A aqui Está errada Aqui Aqui é a alternativa B Então a alternativa Correta É a letra A Esse é o objetivo Da lei Dessa nova lei É criar um registro Nacional positivo De condutores Vamos à próxima questão Questão 7 Uma das vantagens Previstas É que o governo Estados e municípios Poderão usar Letra A O registro positivo Para dar benefícios fiscais Ou tarifários Aos motoristas Que estiverem neles Que estiverem neles Letra B O registro negativo Para não dar benefícios fiscais Ou tarifários Ou tarifários Aos motoristas Que estiverem neles Letra C O novo código Para beneficiar Os infratores Poderão usar O novo código Para beneficiar Os infratores E letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A O registro positivo Para dar benefícios fiscais Ou tarifários Aos motoristas Que estiverem Neles Então É uma das vantagens Previstas É que o governo Estados e municípios Poderão usar O registro positivo Para dar benefícios fiscais Ou tarifários Aos motoristas Que estiverem neles Vamos à próxima questão Questão 8 O exame toxicológico Fica como obrigatório Para Letra A Motoristas profissionais Das categorias C, D e E Que transportam Passagírios E que dirigem Caminhões Letra B Motoristas profissionais Das categorias D e E Que transportam Passagírios E que dirigem Caminhões Letra C Motoristas profissionais Das categorias C, D E E E os que transportam Cargas perigosas Letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Motoristas profissionais Da categoria C C, D, E, E e E Também está contendo Aqui na questão Que transportam Passagírios E que dirigem Caminhões Essa é a alternativa Correta Leiam bem Leiam bem Essa questão Para gravar Para memorizar Vamos à próxima Questão Questão 9 Pelo novo Código de Trânsito Que é o CTB Os faróis Os faróis Letra A Precisarão estar acesos Durante o dia Letra B Apenas em rodovias De pistas simples Letra C Letra C Precisarão estar acesos Durante o dia Apenas em rodovias De pistas simples Letra D Todas estão corretas Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra C Precisarão estar acesos Durante o dia Apenas em rodovias De pistas simples Cuidado aqui A palavra apenas Mas é a resposta Correta Ele vai Os faróis Sendo em pistas Simples Vai ser preciso Usar o farol Durante o dia Pelo novo Código de Trânsito Essa é uma alteração Que está prevista Vamos à próxima Questão Questão 10 A idade mínima Para andar nas garupas Das motos Passará de Letra A 7 para 10 anos Letra B 5 para 10 anos Letra C 5 para 12 anos Letra D 10 para 12 anos Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A 7 para 12 anos Antes era 7 anos Agora com a nova Nova lei A idade mínima Vai ser de 10 anos Isso para andar Nas garupas Das motos Veja que está falando Sobre motos Então a alternativa Correta é a letra A Questão 11 Uso de cadeirinhas Continua obrigatório para Letra A Crianças Com até 10 anos Letra B Que tenham menos de 1 metro E 45 centímetros 1 metro 1,45 metros De altura Letra C Alternando apenas Entre os tamanhos ideais Para cada fase De sua infância Letra D Todas as alternativas Acima Estão Corretas Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D Todas as alternativas Acima Estão Corretas Então A questão Sobre as cadeirinhas Continua obrigatório Para crianças Com até de 10 anos Que tenham menos de 1,45 metros De altura Que é 1 metro E 45 centímetros E A letra C Também está Correta Perdão Está correta Agora É alternando apenas Entre os tamanhos Ideais Para cada fase Da sua infância Então Todas As alternativas Acima Estão Corretas Vamos para Próxima questão Questão 12 Comprovação De Recal Para licenciamento Será Obrigatório Letra A Será a partir De abril De 2021 Letra B Somente os veículos Que comprovarem A participação Das campanhas De recal Dos fabricantes Conseguirão O seu licenciamento Letra C As alternativas A e B Estão corretas E letra D Nenhuma Das respostas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C As alternativas A e B Estão corretas Então A letra A Será a partir De abril De 2021 Isso para o mês Já está valendo E será Obrigatório E também Somente Os veículos Que comprovarem A participação Das campanhas De recal Dos fabricantes Conseguirão O seu licenciamento Vamos a próxima Questão Questão 13 O novo código De trânsito Brasileiro 2020 Autorizará Que Esse Novo código 2020 É as alterações É porque vai valer Agora em 2021 Em abril Letra A Orgos Municipais De trânsito Com CET CET Em São Paulo Letra B Estaduais E federais Como a polícia Rodoviária Federal Também poderão Autuar E suspender O direito De dirigir De alguns condutores Letra C As alternativas A e B Estão corretas E a letra D Nenhuma das respostas Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C As alternativas A e B Estão corretas Então A alternativa A Está correta E A alternativa B Também Está correta Vamos à próxima Questão Questão 14 Os veículos Novos Terão que sair De fábrica Com Letra A A luz de rodagem Diurna Farol especial Para uso Durante o dia Letra B A luz De farol alto Mudado Letra C O farol de luz Baixa Modificado Letra D O espisca Pisca Modificado Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A A luz de rodagem Diurna Farol Especial Para uso Durante o dia Isso aí Terão que sair De fábrica Os veículos Novos Já com Essa mudança Vamos à próxima Questão Questão 15 A nova lei De trânsito Também Inclui como Letra A Infração grave O ato De estacionar Sobre ciclovias Ou ciclofaixas Letra B Infração gravíssima A ação De não Reduzir A velocidade Na hora De ultrapassar Ciclistas Letra C As alternativas A e B Estão Erradas Letra D As alternativas A e B Estão Corretas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D As alternativas A e B Estão Corretas Então A letra A Infração grave O ato De estacionar Sobre ciclovias Ou ciclofaixas É a infração grave Está correta E a letra B Infração gravíssima A ação De não Reduzir A velocidade Na hora De ultrapassar Ciclista Vamos à próxima Questão Questão 16 Assinale a alternativa Errada Os motoristas Escolherão Receber multas Por um Letra A Sistema Eletrônico Letra B Se ele reconhecer A culpa Pela infração Letra C Não apresentando Defesa prévia E sem recorrer Poderá ter 40% Do desconto E desconto No valor Da multa Letra D Não apresentando Defesa prévia E sem recorrer Poderão ter 50% De desconto No valor Da multa Vejam a questão Vejam as alternativas E a alternativa Incorreta Que está pedindo A alternativa errada É a letra D Não apresentando Defesa prévia E sem recorrer Poderá Ter 50% De desconto No valor Da multa Aqui está errado O correto É essa alternativa Aqui Da letra C Aqui está errado E também A letra B Está correta Se ele reconhecer A culpa Pela infração E a alternativa A Sistema Eletrônico Também está Correto Eles vão receber Multas por Um sistema Eletrônico Essas três aqui Estão corretas A alternativa Incorreta É a letra D Vamos à próxima Questão 17 Artigo Artigo Esse artigo aqui É do CTB Artigo 10A Poderá ser convidados A participar De reuniões do CONTRAN Sem direito a voto Letra A Representantes de órgãos E entidades Sitoriais Responsáveis Ou impactados Pelas propostas Ou matérias Em exame Letra B Somente representantes Do CONTRAN Letra D Representantes Do CONTRAN E do CENTRAN E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Representantes De órgãos E entidades Sitoriais Responsáveis Ou impactados Pelas propostas Ou matérias Em exame Vamos à próxima Questão Questão desútil O CONTRAN Poderá dispor Sobre o uso De Letra A Sinalização horizontal Ou vertical Letra B Que utilize técnicas De estímulos Comportamentais Para redução De acidentes De trânsito A letra C As alternativas A e B Se completam E a letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C As alternativas A e B Se completam Significa Que a alternativa A Está correta Sinalização horizontal Ou vertical E se completa Com a B Que utilize técnicas De estímulos Comportamentais Para redução De acidentes De trânsito Vamos à próxima Questão Questão 19 A coordenação Das câmaras temáticas Será exercida Por Letra A Representantes Do órgão máximo Executivo De trânsito Da União Letra B Ou dos ministérios Representados No CONTRAN Conforme definido No ato De criação De cada câmara Temática Letra C As alternativas A e B Estão erradas Letra D As alternativas A e B Se completam Aqui é uma letra S As alternativas A e B Se completam Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D As alternativas A e B Se completam Então A alternativa A Está correta E se completa Com a alternativa B Vamos para a próxima Questão Questão 20 Quando os dispositivos Regulamentares De alarme sonoro E iluminação Intermitente Estiverem acionados Indicando a proximidade Dos veículos Letra A Todos os condutores Deverão deixar livre A passagem Pela faixa Da esquerda Letra B Indo para a direita Da via E parando Se necessário Letra C As alternativas A e B Se completam E a letra D As alternativas A e B Estão erradas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C As alternativas A e B Se completam Quando Veja a pergunta Quando os dispositivos Regulamentares De alarme sonoro E iluminação Intermitente Estiverem acionados Indicando A proximidade Dos veículos Neste caso Todos os condutores Deverão deixar livre A passagem Pela faixa Da esquerda Indo para a direita Da via E parando Se necessário Então Estas duas aqui Se completam Questão 21 O extintor de incêndio Equipamento Obrigatório Letra A Para os veículos Automotores Exceto Motocicletas Letra B Somente Por ocasião Do licenciamento Do veículo Letra C Apenas Para veículos Que transportem Inflamáveis E veículos De transporte Coletivo De passageiros Letra D Apenas Para veículos De transporte Escolar E letra E Apenas Para os veículos Novos Vejam a questão E a alternativa Correta E a letra Letra A É obrigatório Um equipamento Obrigatório Para os veículos Automotores Exceto Motocicletas Vamos a próxima Questão Questão 22 O painel De instrumentos Do veículo Serve para Letra A Completar A decoração Interna Do veículo Letra B Indicar Todo e qualquer Tipo de defeito Do veículo Letra C Indicar A velocidade Do veículo Letra D Orientar O condutor Sobre as condições Gerais Do veículo E letra E Indicar Os caminhos Alternativos No trânsito Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra D Marque a letra De orientar O condutor Sobre as condições Gerais Do veículo Vamos a próxima Questão Questão 23 Amperímetro Odômetro Botão de luzes Do limpador De parabrisa Parabrisas São Letra A Componentes Externos Do painel Letra B Instrumentos Do painel Letra C Orgos auxiliares Do motor Letra D Equipamentos Obrigatórios E letra E Equipamentos Que auxilia Na escolha Do melhor caminho Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Marquem a letra B Instrumentos Do painel Vamos a próxima Questão Questão 24 O velocímetro É importante Para o condutor Porque Letra A Indica A quilometragem Percorrida Pelo veículo Letra B Permite ao condutor Diminuir a velocidade E fazer mudanças De marchas Letra C Indica a velocidade Desenvolvida Pelo veículo Letra D Impede que o veículo Atinga uma velocidade Superior A 80 km por hora E letra E Orienta a velocidade Adequada A situação Presente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Marquem a letra C Indica a velocidade Desenvolvida Pelo veículo Isso aí É o velocímetro Ele indica A velocidade Desenvolvida Pelo veículo Vamos a próxima Questão Questão 25 Assinado na folha De resposta Respostas Alternativa Corretas Correta Letra A Manômetro Indica a pressão Do óleo No motor Letra B Termômetro Indica a descarga Da bateria Letra C Amperímetro Indica o nível Da água No radiador Letra D Odômetro Indica o nível De combustível Letra E Tacógrafo Resiste a pressão Dos pneus Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Manômetro Deixo sublinhar aqui Indica a pressão Do óleo No motor Indica a pressão Está aqui Pressão Do óleo No motor Vamos a próxima Questão Questão 26 Assinale na folha De respostas A alternativa Correta Letra A Termômetro Indica a pressão Do óleo Do motor Letra B Voltímetro Indica o número De voltas Das rodas Letra C Manômetro Indica o nível De água No radiador Letra D Odômetro Indica o nível De combustível Letra E Amperímetro Indica a carga Do dinamo E a descarga Da bateria Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra E Marque a letra E Amperímetro Indica a carga Do dinamo E a descarga Da bateria Vamos a próxima Questão Questão 27 Diante da placa Aqui temos uma placa A 40 Você entende que existe Letra A Adiante um cruzamento Rodofoviário Em nível Com barreira Letra B Uma barreira com passagem Para veículos de tração animal Letra C Uma barreira com passagem Liberadas apenas para pedestres Letra D Diante de uma passagem De nível Com barreira Para caminhões Adiante Uma passagem De nível Com barreira Para caminhões E letra E Um bloqueio De pista Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Existe Adiante Um cruzamento Rodofoviário Em nível Com barreira Vamos a próxima Questão Questão 28 Diante da placa Que temos a placa A 41 Você entende Que existe Um cruzamento Letra A Com linha de bonde Letra B Em X Letra C Com barreira Letra D Perigoso Letra E Com linha férrea Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra E Marque a letra E Existe Um cruzamento Com linha férrea Essa placa Aqui Também é conhecida Como Cruz de Santo André Cuidado aqui Nessa letra B Que aqui é uma pegadinha Porque a placa Parece um X Aí tem aqui Letra B Em X Mas aqui Não é Em X Correto é Com linha férrea Toda linha férrea Aparecem Sempre essa placa Chamada Cruz de Santo André Vamos a próxima questão Questão 29 Diante da placa Aqui temos a placa A43 Você entende que Letra A Vai passar perto De um aeroporto Letra B Vai passar por um aeroporto A 500 metros Letra C Encontrará um aeroporto A 300 metros Letra D Vai passar na via oposta A um aeroporto E letra E Os aviões Podem pousar na pista Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra A Marque a letra A Vai passar perto De um aeroporto Isso aqui é o significado Desta placa É que você tem que entender Que vai passar Perto de um aeroporto Vamos a próxima questão Questão 30 O condutor Ao trafegar Em rodovias rurais Pavimentadas Ou vias de trânsito rápido E vias preferenciais Em regiões pouco urbanizadas Pode encontrar placas Alertando-o Da existência de perigos Na via Estas placas são Letra A De advertência Letra B De regulamentação Letra C De atrativos turísticos Letra D De indicação E letra E Educativas Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Marque a letra A De advertência Questão 31 Questão 31 O contato dos pneus Com o solo É chamado de Letra A Aderência Letra B Derrapagem Letra C Aquaplanagem E letra D Hidroplanagem Veja a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Marque a letra A Aderência Aderência É o contato Do pneu Dos pneus Com o solo É chamado de Aderência Vamos à próxima Questão Questão 32 Automotor elétrico De propulsão humana De tração animal Reboque Ou simireboque É a classificação Dos veículos Quanto a Letra A Espécie Letra B Categoria Letra C Carga Letra D Tração Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marque a letra D Tração Essa aqui Que é A classificação Dos veículos Quanto a tração É o automotor Elétrico Propulsão humana De tração animal Reboque Ou simireboque Vamos à próxima Questão Questão 33 É considerado Veículo de passageiro Letra A Carroça Letra B Caminhão Letra C Caminhonete E letra D Bicicleta Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marque a letra D Bicicleta Bicicleta Aqui das Quatro alternativas É a bicicleta Que é considerado Veículo de passageiro Falando aqui Veículo De passageiro A carroça A carroça Não é veículo De passageiro Nem caminhão Também é Nem a caminhoneta Questão 34 De acordo Com a legislação De trânsito Os veículos Quanto a espécie São Letra A Oficial Particular Aluguel E de corrida Letra B Particular Aluguel E escolar Letra B Letra C Passageiros Carga Missão diplomata Missão diplomática E aluguel Letra D Passageiros Carga Misto Competição Tração especial E coleção Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D Passageiros Carga Misto Competição Tração Especial E coleção Vamos a próxima questão Questão 35 Assinale a alternativa Correta Não é considerado Veículo de passageiros Letra A Motoneta Letra B Bicicleta Letra C Carroça Letra D Triciclo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Marca a letra C Carroça Veja que está falando Não é Considerado veículo De passageiros A motoneta É veículo De passageiro A bicicleta Também é E o triciclo Também é Só não é A carroça Vamos à próxima Questão Questão 36 Bond Triciclo Bicicleta Reboque Ou Simireboque São veículos Quanto à espécie Classificados como Letra A Misto Letra B Passagiros Letra C Tração Letra D Especial Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Passagiros Veja que Bond É um veículo De passageiro O bond O triciclo Também A bicicleta O reboque O simireboque Também Pode levar passageiro Também São veículos Quanto à espécie Classificadas como Passagiros Questão 37 Caminhoneta É utilitários E utilitários São veículos Quanto à espécie Classificados como Letra A Tração Letra B Passagiros Letra C Misto E letra D Carga Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra C Está falando sobre Caminhoneta E utilitários Quando falar Caminhoneta E utilitários Significa que A caminhoneta Pode estar Usando um utilitário Neste caso A questão Correta É Veículos Misto Vamos à próxima Questão Questão 38 Caminhonete E motocicleta São veículos Quanto à espécie Classificados Como Letra A Passageiros Letra B Carga Letra C Misto Letra D Tração Vejam a questão A alternativa Correta é a letra Letra B Carga Veja aqui Está falando sobre Caminhonete É um veículo de carga E também a motocicleta Ele pode também ser Considerado Veículo de carga Quanto à espécie Veja aqui Está falando Quanto à espécie Vamos à próxima Questão Questão 39 Segundo CTB A identificação externa De um veículo De duas rodas É feita por meio Letra A Do registro De propriedade Do veículo Letra B Do número Do motor Letra C Das placas Dianteira E traseira Com caracteres Iguais As do registro Do veículo Letra D Da placa Traseira Com caracteres Iguais Ao do registro Do veículo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D Da placa Traseira Com caracteres Iguais Ao do registro Do veículo É segundo CTB A identificação Externa De um veículo De duas rodas É feita por Meio da placa Traseira Com caracteres Iguais Ao do registro Do veículo Questão 40 Assinale a alternativa Correta O quadriciclo É um veículo Classificado Quanto à espécie De Aqui vai ter que preencher E de Essa lacuna Também vai ter que preencher Letra A Misto Competição Letra B Passagiros E tração Letra C Passagiros E carga Letra D Espécie E coleção Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Passagiros No caso aqui A espécie Tem de passageiro E de Carga Alternativa Letra C